Salve família, tamo junto, tamo misturado. Família, vocês não vão acreditar na novidade que eu trago pra vocês hoje. Se você, assim como eu, tá sempre em busca de saber as melhores rações pra vários tipos de cães, pra cães com algumas particularidades, então te prepara. Eu vou te apresentar hoje a ração Fórmula Natural que acaba de ser lançada. A grande novidade dela que ela é baixa gordura. Essa ração promete impactar o mercado brasileiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dela pormenorizadamente. Vou te falar dos benefícios e, é claro, por que essa ração tá tanto no hype hoje? Será que essa novidade é tudo isso mesmo? Ou é marketing, é propaganda? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo. Inclusive, por que existe rações de baixa caloria no mercado e até, ou comumentemente, como muita gente usa, low fat. A ração Fórmula Natural, ela é quase uma exclusividade no mercado. Porque antes dela, nós só tínhamos uma ração, pelo menos que eu me lembro, se eu tiver errado você pode comentar aqui, que era baixa gordura, que era low fat. Que é Royal Canan Low Fat. Mas agora a Fórmula Natural promete superar a antiga Royal Canan e concorrer com ela e até superá-la. Sim, família. A Fórmula Natural está entrando e já tem várias rações nessa linha, comumente chamada de vet care. É impressionante como a Fórmula Natural tá crescendo. Mas será que ela é melhor que a Royal Canan Low Fat? Se tu quer que eu faça esse duelo, comenta aqui, professor, duela, Royal Canan com Fórmula Natural, que eu vou te dizer qual é a melhor, na minha opinião. Mas, professor, será que essa Royal é boa mesmo? Será que ela serve pro meu cachorro? Vou te explicar tudo isso agora. A gente já analisou várias e várias Fórmulas Naturais. Basta tu ir na baga de pesquisa aqui do YouTube e colocar, por exemplo, Fórmula Natural Life, Pro e Ensina Dog do lado, que aí vai vir o vídeo do resultado, o que eu achei dela. Mas tu deve estar pensando, será que eu posso dar essa ração pro meu cachorro? Eu vou te explicar agora por que é tão importante ter rações com baixa gordura no mercado brasileiro disponíveis. Família, tem cães que não podem ingerir gordura na sua dieta, ou pelo menos gordura como as outras rações têm. São cães que têm alguma particularidade, alguma doença, como, por exemplo, pancreatite. A pancreatite é agravada quando você tem uma dieta com níveis de gorduras inadequados. Por exemplo, cão tem pancreatite, tu não pode dar uma ração normal pra ele. Por quê? Porque vai piorar esse estado, o cachorro possivelmente vai sentir mais dor, pode ter até uma desnutrição proteica. Sim, família, por isso que ela é tão importante. Então eu tenho um cão normal, será que eu posso dar pra ele? Não, pra um cão adulto saudável, você não deve dar uma ração com baixa gordura. Essa ração você vai dar pra algum caso especial, como, por exemplo, o cão que tem uma pancreatite. O nome dessa ração é Fórmula Natural Gastrointestinal Baixa Gordura. E a composição dela é simplesmente maravilhosa. Ela começa nos surpreendendo com isso. Ela vai ter carne de verdade na composição. Então ela tem carne de frango, fígado de frango, carne mecanicamente separada de frango, e vai ter proteína hidrolesada de frango. Então é uma composição digna das melhores fórmulas naturais. E detalhe, ela não vai ter transgênico, ela não tem glúten, porque glúten é muito ruim pro cachorro, olha esse vídeo. E ela também não vai ter conservantes artificiais, BH e BHT. Ela vai ser conservada naturalmente. Ou seja, a composição é perfeita. Ela vai ter ainda psyllium, óleo de peixe, microalgas e tem probiótico e prebiótico. Esse cão que tá com problema ali gastrointestinal, ele tem que ter probiótico, que é a própria bactéria, pra colonizar a microbiota dele, fazer bem pra imunidade, pra qualidade fecal, como tem o prebiótico, que é o alimento pras boas bactérias do organismo. Ou seja, é uma ração realmente com uma composição ímpar no mercado. E já vou te dar aqui uma pequena dica. Na minha opinião, a composição da fórmula natural gastrointestinal baixa caloria é superior à composição da Royal Canan Low Fat. Seu cão tem alguma dessas doenças? Ele tem alguma doença que ele tem que comer uma ração específica? Comenta aqui pra gente e vou te pedir uma coisa importante. Compartilhe essa novidade, porque tem muitos cães que estão com esse problema e às vezes o dono fica perdido. Qual ração dá? Essa pode ser uma boa opção. Ela é bem completa nos plus, então ela vai ter bastante níveis de ômegas 3 e 6. Completa a família. E os níveis, professor, será que são bons? Ela vai ter 7% de gordura. Ou seja, ela vai ter baixa gordura exatamente porque ela é low fat, ela é baixa gordura. 23 de proteína e 3.300 de energia metabolizável. Ela tem pouca caloria. Por isso que eu te disse, tu não pode dar essa ração pro cão normal, senão ele pode emagrecer, ele vai perder peso, não vai ser legal. Mas pra um cão que tem problema, ela é muito boa. O problema geralmente dessas rações gastrointestinais é o valor dela. Pra você ter uma ideia, 10 quilos e 100 gramas está custando 450 reais. Tá girando nessa base, em alguns lugares tá 490, 500 reais. A Royal Canin, que é a que compete com ela, porque até hoje eu só conheço essas duas baixas calorias no mercado, os mesmos 10 quilos e 100 gramas vai estar custando 500 reais. Ou seja, o preço é muito similar da Royal Canin e da fórmula natural. Até vou te falar uma coisa agora. Muita gente até opta por dar alimentação natural pro cachorro que tem esses problemas como pancreatite, porque ela acaba saindo mais barata que a ração. Então esse é um dos poucos casos que a alimentação natural vai sair mais barato que uma ração. E detalhe, ela vai ter só 7% de estratetério, 7% de gordura, que é excelente pro cachorro que tem essas particularidades. Parabéns à fórmula natural por isso. A fórmula natural se expandiu demais. Ela começou com a fórmula natural pro, life, fresh meat. Hoje ela tem uma ampla gama e é uma ração que tá no hype, porque tá sendo muito boa a qualidade. Eu mesmo já comprei várias e aprovei. E todas elas são iguais, professor? Nem todas são naturais, com proposta natural. Por exemplo, a fórmula natural pro, ela não é natural. Ela vai ter o transgênico e ela tem conservantes artificiais. Mas eu comprei e achei ela muito boa na prática. A fórmula natural life, ela já não tem transgênico, tem uma composição bem melhor e não vai ter conservantes artificiais. E nós vamos ter o topo de linha da fórmula natural, que é a fórmula natural fresh meat. Ela tem proposta natural, não tem transgênico, não tem conservantes artificiais. Mas por que ela é fresh meat? Porque ela é 100 grãos. E eu já disse pra vocês aqui várias vezes no vídeo, que uma ração sem grãos, na minha opinião, é a melhor ração que tem para um cachorro. Porque ela vai ter, em tese, menos pico de índice glicêmico no cachorro. Vai ter uma composição que vai ter mais carne, porque o cão é um animal que nasceu, que evoluiu pra comer carne e gordura animal. Então é o topo de linha, é o melhor que a gente pode dar pros nossos cachorros, na minha opinião. Desde que seja, é claro, uma grain free de boa qualidade. Eu gostei muito dessa ração, principalmente porque a fórmula natural entra num mercado reduzido, que antes somente a Royal Canin dominava. E como eu te falei, em princípio, a fórmula dela é melhor que a Royal Canin. Mas professor, qual é a melhor na prática? Se tu quiser que eu faça o duelo que eu acabei de te falar, entre a fórmula natural baixa caloria e a Royal Canin low fat, deixa o like e comenta, professor. Traz, faz o duelo na prática pra gente saber qual é a melhor de todas. O grande detalhe dessas rações é que elas costumam ter menos palatabilidade. Por quê? Uma ração sem gordura, automaticamente tem menos palatabilidade. Então, muitos cães acabam não gostando da ração. Porque o que mais dá sabor, palatabilidade na ração, é a gordura. Eu tenho certeza que esse vídeo foi legal, te ajudou ou não foi? Então compartilha esse vídeo com aquele amigo que pode ter um cão com esse problema. Deixa o like, te inscreve, ativa o sininho, ó. Tem muito vídeo importante chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.